A CIDADE NO BRASIL Concorda, é nossa única opção Isso Coragem, honra, força e orgulho Cavaleiros Unidos, lado a lado Disparo extremo primal Vai, tu, é poderoso demais Ultrasorte, vai explodir Rejitar, rejitar Ion, você tá bem? Foi só um pesadelo Era a batalha final A explosão Nossos amigos Eu sonho com isso Bastante Zaito Se a gente tivesse feito uma escolha diferente naquele dia Será que os nossos amigos estariam com a gente? Ion A gente precisa acordar cedo pra ajudar a Doutora Kana com as Chaves Dino Lembra? Vamos dormir um pouco Todo mundo dormindo O que quer dizer Que eu finalmente posso descobrir o que a máquina de Sparks faz Eu acho que é só puxar essa alavanca Uau Uau A fumaça Faz luz Isso é totalmente facadélico Mucos, não Você ligou a máquina de Sparks Agora ela vai fazer você ser a pessoa mais legal do mundo É isso que ela faz? Eu achei que eu podia ficar mais legal Ai, espera Eu faço Eu achei a fita pra cá É rainha da meleca Mas você se arreta Ah, é Essa sou eu Se ela vai Eu sou legal E é Isso aí Fica só Ah Mucos, Mucos Mucos Mucos, Mucos Mucos, Mucos Acorda, gosmeta Ai, eu tava num sonho tão legal Mas o Boyd Night tá vindo Não deixe ele te ver encostado na máquina dele Eita, Lelê Oi, mestre Pergunta aleatória Quando podemos ligar a sua máquina super ultra incrível Quando vocês panacas coletarem Sparks e completarem o medidor de energia É óbvio Ah, tá bom Eu já falei isso Mas tá demorando tanto Eu preciso daquela torcida de volta Isso é tão emocionante Taki Toma cuidado Vamos ver o que tem aí Chaves de batalha Perfeito Você não sabe nem a metade Essa é a chave Dino Luz Ela pode romper feitiços mágicos E a chave Dino Sombra ativa o modo de batalha sombra Que pode formar um buraco negro Eu não acredito Acha isso impressionante? Saca só Você pode combinar as duas pra formar a chave Dino Cósmica Que pode criar portais pra qualquer lugar do universo Isso é muito legal Valeu pela ajuda, doutora Kana Ficamos agradecidos É Foi um prazer Quer dizer, esse local é tão interessante Que eu tô surtando Posso fazer uns testes nelas? Vá em frente E se precisar, é só acionar a linha direta Fantástico Tenho equipamento só pra isso Obrigada Até mais Dois modos novos de batalha Isso com certeza vai nos dar uma vantagem Ainda mais se encontrarmos os Zords ligados a essas chaves Bingo Dois novos sinais de Zords Agora vamos identificar a localização exata Só preciso de uma pequena recalibragem Incrível Parece que eles estão em outro planeta Chamado Nipiro Dois novos sinais de Zords